Como é que é o cenário que a OVON está enxergando do 5G na América Latina em geral e no Brasil especialmente? Olha, a OVON tem uma visão de que nós temos aqui uma realidade que nos permite ainda olhar para o 4G durante os próximos anos como a principal tecnologia. O 5G vai chegar, mas se nós olharmos, por exemplo, as últimas gerações, 2G, 3G, 4G, a OVON fez isso. Nós temos aí um atraso de dois a três anos de lançamento dessas tecnologias. A gente imagina que vai acontecer o mesmo no Brasil e na América Latina. Por quê? Porque você tem muito aqui lançamentos que são, na verdade, muito focados na questão de marketing. Eu quero ser o primeiro a lançar o 5G, eu quero ser um dos primeiros do mundo a lançar o 5G e usar isso como marketing, mas dificilmente escala. Isso demora uns anos para você ter uma rede mais ampla e conseguir agregar clientes. Se a gente olhar o 4G, ele já atende muito do que a gente precisa aqui na América Latina hoje. Nós temos aí redes LTE, Advanced, que te permitem ter uma velocidade mais alta, tanto para usuários consumidor final quanto empresas. Você tem as redes LPWA entrando aí dentro do parâmetro de 4G, que vai te permitir entrar com IoT já agora, não vai precisar esperar 5G. Então, isso vai permitir as operadoras aqui na região se preparar para o momento que, quando realmente for importante o 5G. Mais importante do que focar no lançamento do 5G, é importante focar para as operadoras focarem na estratégia correta de lançamento. E isso envolve aspectos de rede, de dispositivo e de serviços. E isso é o que vai dar, digamos, uma sustentação mais de longo prazo. Então, a operadora vai precisar ainda se posicionar no mercado IoT, não precisa esperar 5G para isso. O 4G já vai permitir que ela faça isso. Vai precisar se focar em serviços aí de valor agregado mais ricos para os clientes finais. E o 4G com redes LTE, Advanced, Advanced Pro, vai permitir ela fazer isso. E o 5G vai ser um prazo natural. Quando ela conseguir ter claro qual é a estratégia dela de IoT, de clientes de alto valor, aí o 5G eu acho que entra nessa história. Mas aí eu queria ver contigo duas coisas então. Primeiro, se a IoT é realista, principalmente no Brasil, o maior mercado da região, que ainda as voltas com questões de tributos que o mercado costuma repetir que inviabiliza de saída. Portanto, se é realista a gente pensar no IoT puxando essa coisa primeiro para depois a gente ver 5G. Essa pergunta é importante, porque eu até comentei no painel que eu participei agora há pouco, que nós vamos discutir o 5G num momento que nós não resolvemos os problemas de 2G, 3G e 4G. Você citou um aspecto aí que são os impostos, que na verdade acaba fazendo, no caso do Brasil, com que a tecnologia não seja neutra mais. Você coloca uma barreira artificial em cima do espectro licenciado, ou seja, aquele espectro que você precisa pagar para usar pela Anatel, você tem que pagar uma taxa. Como você tem uma receita muito baixa por dispositivo em IoT, isso muitas vezes proíbe ou impede o desenvolvimento de um modelo de negócios novos. E aí o que você tem? O espectro não licenciado acaba tendo uma vantagem. Você não tem, digamos, condições justas e igualitárias para diferentes tecnologias. E isso precisa ser endereçado rapidamente, independente de discussão de 5G. Isso, como eu comentei, já é um legado de outras gerações, de outros anos. Precisa endereçar isso. Você tem aí nas operadoras, aí tem outros aspectos que também não são exatamente de tecnologia, são de mercado. As operadoras hoje, em termos de M2M, IoT, em geral, 1% das receitas só delas vem desse mercado. Como que elas precisam, o que elas precisam fazer para dar esse salto? Entender que ela não vai mais ter uma solução que seja horizontal, ou seja, que atenda a todo mundo. Se você olhar hoje as ofertas das operadoras, em geral, é um pacote único. Ela não quer saber de qual indústria você é, ela não quer saber o porte da sua empresa, não quer saber quais são as suas necessidades. Ela vende pacotes de serviços únicos, é um modelo horizontal, não importa qual seja a sua vertical. No mundo IoT, isso não vai ser possível. Ou, pelo menos, se ela quiser ter uma participação maior nessa pizza, ela vai precisar mudar. E mudar significa entender as indústrias, as diferentes indústrias que vão necessitar de IoT, entender quais aquelas que fazem sentido para ela, que ela tenha as fortalezas necessárias para ser bem-sucedida em atender determinadas verticais e poder, finalmente, crescer a sua participação ali. Ou seja, nós não vemos como uma estratégia viável nesse mundo de IoT simplesmente prover conectividade sem entender o outro lado, sem entender o cliente. Quando nós olhamos, por exemplo, o mundo de TI, nós vemos empresas que já conhecem essa realidade muito bem. Você tem empresas de TI, Microsoft, Cisco, IBM e tantas outras, que têm um modelo de ir para o mercado por vertical. Ela conhece, ela faz parcerias relevantes para cada vertical, ela entende a necessidade de cada cliente em cada vertical. E as operadoras vão precisar aprender com elas para poder crescer ali. Você mencionou que nós ainda temos um prazo, dá tempo, tem 4G. E, do outro lado, a Anatel, no entanto, já está falando em leilão e marcando para 2019, indicando faixa de frequências. É interessante para o mercado? Já estamos nesse processo? Isso dá previsibilidade ou estamos acelerando além do necessário, segundo essa análise que você fez? Eu acho que o timing está correto. O leilão, obviamente a gente tem que discutir as condições, o leilão, isso ainda não está dado. A gente está numa fase justamente de discussão. E aí tem uma discussão sobre se vai aprender com os erros do passado. Por exemplo, com 4G, muito se discutiu os preços pagos. E isso tem um impacto efetivo. Se você paga demais para o espectro, você não vai ter dinheiro para fazer o lançamento da rede, investir na rede, vai demorar muito mais tempo para ter aquela rede disponível. Então, se a gente aprender com esses erros e entender que o 5G, você vai ter benefícios grandes para a economia do país como um todo, eu acho que o timing vai estar correto. Você tem que ainda se planejar para o próprio leilão e depois o leilão você vai ter um prazo para lançar essas redes. E a gente está falando de prazo do padrão de ficar pronto o ano que vem, com as primeiras redes lançando em 2020, 2021. Então, eu creio que o timing está, nesse aspecto do espectro, salvo essa discussão sobre condições e preço, eu acho que o Brasil está indo bem, está indo no ritmo bacana.